Nós vemos no mundo a rápida evolução de materiais não tripulados, como vantes, drones, drones de ataque, drones de vigilância, munições vagantes ou drones kamikaze. Esse tipo de sistema vem criando um outro paralelo, que é o sistema de interceptação de drones, muitas vezes montado sob veículos ou mesmo sistemas que são feitos com guerra eletrônica. Mas e a situação do Brasil? Como se encontra? Existe novidades sobre o sistema e vocês deixaram perguntas aqui no canal que nós vamos tentar responder da maneira mais simples no vídeo de hoje. Mas antes da gente aprofundar no assunto, bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militare. Se você gosta do canal, peço você que deixe seu like, se inscreva, compartilhe, pois assim você ajuda esse tema e outros a chegar em mais pessoas e também o esclarecimento. Há mais pessoas interessadas no tema? Então vamos lá. Recentemente recebemos algumas perguntas aqui no canal, através de materiais que vocês mesmos assistiram, não só dentro do YouTube, mas também através da mídia especializada ou mídia convencional. Deixaram a pergunta falando sobre o investimento que o FINEP irá realizar juntamente com a empresa Ares do Brasil, a que fabrica a Torre U-T30 BR do Guarani, para o entendimento e a criação de um sistema antidrones nacional. Se é da Ares pode saber que tem a Torre U-T30 envolvido, muito menos que o exército já tinha falado que quer fazer um antiaéreo baseado no Guarani, utilizando a Torre U-T30, isso já tem tempos e eu trouxe aqui no canal. Outro é que, outro paralelo do sistema de defesa antidrones são sistemas de radares e também sistemas de interferência e guerra eletrônica. São pods que também são instalados no veículo, podem causar distorção eletromagnética e tirar o comando do drone, ou mesmo posicionar o drone de uma maneira que ele não consiga se evadir para ser abatido, como por exemplo o tiro ABM de 30mm que pode ser disparado da Torre U-T30 BR do Guarani. Então entra mais ou menos nesse sentido, o Brasil vai começar o desenvolvimento desse sistema com toda certeza baseado em veículo próprio, como é o caso do Guarani, em torre própria, como é o caso da U-T30 BR, com munições próprias, como é o caso da fabricação das munições de 30mm, que podem ser entendidas para vários fins, desde o combate direto, o combate antipessoal, anti-carro e munições especiais, como a munição IP-3P e a munição ABM, ambas de explosão por aproximação ou explosão programada, além também, logicamente, de um acréscimo de um radar na Torre U-T30 ou mesmo dentro do Guarani, para ele entender o alvo, para conseguir também o abate com facilidade e com precisão. Não existe um antiaéreo sem radares de identificação, computador de tiro, entre outras tecnologias presentes nos antiaéreos comuns ou mesmo nos sistemas de defesa e interceptação voltados para abates de drones. Já os sistemas de guerra eletrônica, esse não foi falado, hora nenhuma, mas todo mundo que pensa em um anti-drone pensa, sim, em sistemas de interferência, são cada vez mais presentes dentro do mercado internacional para venda ou mesmo países constroem para uso próprio. Sistemas esses que são capazes de interferir não só diretamente no drone, mas também no controlador ou controle que está a alguma distância, dependendo ali, também pode sofrer interferências, assim, perdendo o controle do drone ou não conseguindo efetuar a missão com exatidão. Então, esse tipo de situação vem sim evoluir o Brasil já, como no vídeo passado eu falei, foi lá em Washington para tentar a aquisição de munições vagantes, conhecidas como drone kamikaze, agora tenta também a construção de sistemas de defesa e interceptação para o tipo de arma que é mais utilizado no mundo hoje, que são os drones kamikaze. Sistemas muito pequenos, baratos, mas que causam grandes prejuízos, principalmente na força blindada e na cavalaria de qualquer país que tenha uma quantidade grande de veículos e não tenha uma quantidade de interceptadores, como é o caso hoje do Brasil, que conta com alguns interceptadores a curto alcance, como é o caso do RBS-70 e RBS-70NG, o próprio IGLA-S, além também do sistema GEPARDA em poucas unidades, por isso o Guarani faria sim a necessidade e faria muito bem as forças de defesa do Brasil, não só para estruturas, mas também para as fileiras militares em geral. Então, isso foi o vídeo de hoje. Não existe ainda uma confirmação de quais sistemas serão, mas se tem a Ares envolvido junto com o FINEP, com toda certeza deve ter sim a UT30BR ou outra torre fabricada por eles nesse antidrone que será estudado e tem investimento para ser construído. Até uma próxima oportunidade, deixe seu comentário, seu like se ainda não deixou e valeu! Legenda Adriana Zanotto